Quantas vezes procurei Alguém pra me encontrar Quantas vezes eu chorei Sofri ao me enganar Sempre andei pedindo a noite Esperando acontecer Foi no brilho da manhã Que eu conheci você Uh 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 Ao seu lado consegui sorrir e me levar Lado a lado eu redescobri o meu lugar Fui sonhando Fui sonhando Te sentindo Que prazer você sorrindo Juro ser sempre somente seu Sei que um grande amor já floresceu Eu Uh 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 Quando eu olho no espelho eu volto a te enxergar Meu desejo lembra todo dia de te amar As lembranças dessa vida eu quero com você Dia e noite eu volto a te ver Eu estou aqui só por você Ah, 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 Ah Uh, 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 uh